Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como ver seu saldo na Nubank O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o aplicativo da Nubank no seu celular e vai logar a sua conta da Nubank Aqui no aplicativo da Nubank com a sua conta logada, você vai entrar nela e aqui vai mostrar, tá vendo? Conta, ela está 15,85 É aqui que mostra a saldo, vamos ver com essa bolinha aqui Como vocês podem ver, aqui que fica o seu saldo, vocês vão ver E é isso galera, muito simples e fácil de ver o saldo Espero que vocês tenham gostado da dica, deixa o like aí, se inscreva no canal, qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo os comentários para ajudar vocês E se inscreva no canal, deixa ideias de vídeos aí também E é isso, tamo junto, valeu galerinha e tchau, fui Tchau